O Amor O Amor Mas da semente pode haver a flor Que me desperte pra abraçar o amor Então darei a chance pro meu coração Ficar de bem com as manhas da paixão E assim eu poderia reencontrar A paz que a gente sonha merecer E me despirta a triste solidão Que insiste em iludir o meu prazer Porque o amor se veio pra ficar Ou veio só pra não me ver sofrer Quem sou pra decidir com a razão Melhor deixar o amor me revolver O amor veio me consolar Da dor que eu já pensava não ter fim O amor cuidou de mim Sem eu chorar, sem eu clamar E eu tanto precisava Que nem me dei por mim Mas da semente pode haver a flor Que me desperte pra abraçar o amor Então daria chance pro meu coração Ficar de bem com as manhas da paixão E assim eu poderia reencontrar A paz que a gente sonha merecer E me despirta a triste solidão Que insiste em iludir o meu prazer Por que o amor se veio pra ficar Ou veio só pra não me ver sofrer Quem sou pra decidir com a razão Melhor deixar o amor me revolver Maravilha Música Amém.